Olá! Voltando com mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje, o que é? Acessórios SC. Isso aqui é um acessório muito, muito especial e que nem todo mundo gosta. Mas, eu garanto, vale muito a pena utilizar. Eu adoro, uso sempre. No meu Instagram tem sempre foto com esse acessório. E eu... Falando nisso, não esqueçam de me seguir lá no Instagram também. Tem muita publicação legal de looks e do meu dia a dia e outras coisas também. Muito interessante. Então, me sigam lá no Instagram também, ok? Aqui no canal tem o link. Então, não esqueçam. Não esqueçam também de se inscrever aqui no canal e de dar um like nesse vídeo. E vamos lá? Então, o acessório que eu tenho que mostrar aqui pra vocês, que eu vim com essa novidade, é o quê? São chapéus. Eu tenho vários chapéus. Adoro, adoro, adoro. E eu vou mostrar a minha última aquisição, que foi nessa loja aqui, Pafuá. É a última aquisição, né? Então, eu vou abrir aqui com vocês. Eu vou mostrar a vocês. Tá lindo ele. Eu amei. Eu achei a cor dele um pouco diferente de tudo aquilo que eu tenho, né? Olha só como ele vem bem protegido, né? Vamos ter essa proteção aqui na parte interna, pra manter a forma dele, né? Pra não se estragar. Bem interessante. Preciso de mais, né? Porque eu tenho um monte e aí só um não dá. Olha só. Deixa eu provar aqui com vocês, né? Esse é um dos que eu tenho. Normalmente, eu gosto de prender o cabelo, né? Pra usar. Então, normalmente, eu gosto de prender o cabelo, né? Como eu mostrei aqui, assim, pra usar com chapéu. Porque meu cabelo é muito volumoso. Mas, como é esse vídeo só pra mostrar os chapéus, então, eu vou deixar assim mesmo. Não vou prender, né? Deixa assim como está. Gente, chapéu valoriza demais o look. Vocês não fazem ideia. Vamos ao próximo. Dependendo do look, com chapéu. Nossa, fica maravilhoso. Esse aqui, adoro no verão. Como ele é bonitinho, ó. O azul. Tem um lacinho atrás. Fica super elegante. Olha só. Tem looks que eu fiz com esse chapéu lá no meu Instagram. Então, se vocês quiserem, vão lá. Dá uma olhadinha no meu Instagram que vocês vão ver os looks que eu fiz com esse chapéu. E com os outros também, que eu vou mostrar aqui. Tá bom? Todos. Olha só. É um dentro do outro, porque, ó. São muitos. Aqui também, ó. Outro. Outros aqui, para o inverno. Tem várias opções. Olha só. O que não falta é chapéu. Deixa eu mostrar esse aqui, que é um dos meus preferidos também. Virar a cama. Olha só. Esse aqui é da Gucci. Tem até o símbolo aqui. Lindo, né? Ele tem uns brilhinhos. Não sei se dá para vocês perceberem. Mas ele brilha. Bem brilhosinho. Adoro ele também. Deixa eu ver. Aqui um outro também que eu acho super... Ah, esse aqui também. Esse aqui é maravilhoso para o verão. Ele é da Tommy. Tommy Yugfe. Olha só. E ele é maravilhoso. Porque ele vem com esse lacinho aqui, ó. Então, se der um vento forte, ele não voa, né? Tem a vantagem também que, além de usar no cabelo... Deixa eu colocar aqui. Aí, eu gosto que ele fica com esse laço que eu amarro. Dou um laço aqui atrás e ele fica aqui, assim, ó. Caidinho, meio charmoso. E se, por um acaso, eu quiser tirar... Deixa eu amarrar aqui. Se eu estiver em um lugar e não quiser mais usar o chapéu, o que eu faço? Faço assim, ó. E o chapéu fica assim. Lindo, né? Adoro ele, porque tem essa opção. E também, se tiver o vento forte, ele não voa, né? Porque tem como eu prender ele aqui no meu pescocinho. Então, ele não vai voar. Lindo, né, minha gente? Não esqueçam de dar um joinha nesse vídeo, né? Dá um like, dá um like aí, minha gente. Se inscreve pra vocês verem as novidades que eu tenho aqui sempre pra mostrar a vocês. E olha, o chapéu vocês podem usar de manhã, de tarde, de noite. Depende da ocasião que vocês queiram utilizar. Vocês podem usar o chapéu. Agora, é claro, cada chapéu pra sua ocasião. Tem o chapéu pra noite, pro dia, né? Todo tipo de chapéu pra praia. Esse aqui pro inverno, tô chapéu do inverno. As cores do momento. Ó, o verde. Vinho. Esses são os de inverno. Olha só. Vinho. Tenho no tom marrom. Todas as cores, olha só. Só que esses são do inverno, porque eles são mais grossinhos, né? Então, bege. Olha só. Eu uso sempre, adoro, porque eu acho que dá um charme. Fica uma coisa assim, de outro nível, né? Outro nível. Então, por isso que eu vim mostrar pra vocês. Porque vale super a pena, a pena vocês investirem realmente em acessórios. E chapéu, principalmente. Porque chapéu é pra todas as ocasiões, né? Olha esse aqui também, que lindo. Esse aqui também é na Tommy Yudfer. Só que ele é bem grandão também, mas eu adoro. Que lindo, que charme que fica esse chapéu. Maravilhoso, né? Adoro. E tem de praia, né? Esse aqui, ó. Praia, abertinho. Cozinha, circuna um ventinho na cabeça. Protege, ao mesmo tempo circuna um ventinho, né? Então, olha só. Não pode faltar de praia, né? Esse aqui, durante o dia. No verão, pra usar no verão, durante o dia. Com um look bem feche, branco, bege. Uma coisa assim, bem relax. Fica lindo esse chapéu também. Esse aqui também é pro verão, pra usar durante o dia. Olha só. Maravilhoso, né? E eu não resisto, ó. Quando eu beijo o chapéu, eu não resisto. Tem esse aqui também, ó. Que é pro verão. Também, mais basiquinho. Pra usar durante o dia também. E outro, pro verão, também. Olha só, que lindo esse também, ó. São muitas opções, né? Vai de acordo com o gosto de cada um, né? Esse aqui, eu posso usar tanto no verão, como no inverno. Só que é noite, eu gosto. Ele também vem com um lacinho aqui, ó. Pra amarrar, tá? Aí eu coloco, ó. Fica lindo esse chapéu. Lindo. Tem uma foto lá no Instagram com ele. Que tá lindo o look com esse chapéu. Esse aqui é de inverno também. Esqueci de mostrar. Deixa eu mostrar agora. De inverno. Depois escrevam aí, na descrição, qual vocês gostaram mais, né? Desses aqui. Opa! Ui! Tá caindo, é muito chapéu. Tem esse aqui também, ó. Ele é bem diferente, o estilo dele. Né, amor? Imagina, o cabelo preso com ele também. Fica show, né? Lindo. Deu bem diferente. Tem esse também pequenininho. Que eu uso também no verão. Também não tem problema verão, inverno. Tinha sorte. Rosinha. A aba aqui, tudo rosinha. E aí a gente vai moldando na cabeça, né? De acordo com a cabeça de cada um, ele vai pegando a forma. Esse aqui é um estilo mais masculino, mas eu gosto dele. Ele é pequenininho, estilo masculino, pro verão. Fofo ele é. Fofinho. E esse aqui foi o meu primeiro chapéu que eu comprei. Aí ele tava ficando feio, foi o que eu fiz. Eu estilizei ele. Eu fiz essa decoração amarelinha aqui, coloquei esse adesivo pra praia, né? Olha só. Gostaram da minha estilização que eu fiz nele? Bonito, né? Também. Não dá pra desperdiçar, né, minha gente? Então, vai ficando bem, a gente vai tentando recuperar. E esse é o vídeo de hoje, né, chapéus, que eu quis mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, de ver essa minha coleção de chapéu, né? Que é uma dica pra vocês também, né? Uma sugestão pra quem quer tentar usar. Usem, porque em todas as ocasiões, verão, primavera, outono, inverno, todas as ocasiões você pode usar chapéu de manhã, de tarde e de noite. Claro, tem que saber o chapéu certo com a roupa certa, né? Mas aí, com o tempo, vocês vão pegando do jeito. Então, é isso. Obrigada por assistir até aqui o final esse vídeo e até os próximos vídeos.